Solta aí a nossa cartela pra gente estar compartilhando com o pessoal de casa e você fazer aí no final de semana, ó. Adoro, me convida, só. Pão caseiro recheado com frango. Para a massa, você vai precisar de 360 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 15 gramas de leite em pó, 4 gramas de sal, 20 gramas de margarina, 1 ovo, 375 ml de água. Para o recheio, você vai precisar de 200 gramas de frango desfiado e refogado com cebola e cheiro verde. Tá aí de volta. Eu tava conversando aqui com a Elis, e você tem muita dificuldade de agora de gramas não sei o quê. Gramas não sei o quê. Vamos botar mesmo a Chico na colher, aquela colher. Ó, Stefano, bota aquela colher de tu comer teu almoço, entendeu? Não é, Elen. Elen, vamos desmistificar aqui? Vamos começar, vai. Pois vamos. Vamos começar assim. Primeiro pelo recheio, tá? O recheio, para a venda que eu faço, é 200 gramas, ou de frango, ou de presunto e queijo, ou de carne de sol, entendeu? Você faz 200 gramas, cozinhou, desfiou, temperou ao seu gosto, do jeito que a dona de casa gosta de fazer, para o filho, que é o maridão, milho verde, cheiro verde, cebola. Faz o seu tempero, né amiga? exatamente. Entendi. Aí reserva. Aí agora vamos para a massa. A massa. Primeiro a gente vai misturar todos os secos, menos o sal. Ah, é? Por último o sal. Olha aí, gente. Então vamos aqui. Aí temos o trigo. Para a dona de casa entender como tu falou, a farinha de trigo sem fermento. Sem fermento, viu galera? Uma xícara e meia. Uma xícara, ó aí, aí desse jeito funciona, uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia de trigo. Sem fermento. Sem fermento, minha gente. Eu até que vou até comer um pedaço de pão. Uma colher de sopa de fermento. Ó, e uma colher de sopa de fermento. Qual fermento é esse aí? O fermento biológico seco. Fermento biológico seco. Que a gente compra no supermercado, vem aqueles pacotinhos. Sim, entendi. Pronto, é um pacotinho daquele dali. Aí, o que mais? Uma colher e meia de açúcar. O que mais? Aí, falando aí. Uma colher de leite em pó. Ah, leite em pó? Pega leite em pó. Mais prático, né? Leite em pó. Misturou aqui direitinho. Isso, mistura tudo. Os secos. Gente, vocês estão... Menino, cadê a nossa trilha sonora? Que silêncio é esse? Eu, hein? Bota uma musiquinha, né? É de um querido. Ah, tá. Entendi. É porque vai pro YouTube. Ah, tá. E não pode. Ok, queridos. Ok, entendi. Misturou aí. Misturou. Vou cantar agora, viu, Edinho? Eu mesma. Então, vou fazer só uma... Vou poder... Tem uma musiquinha. Lembra que eu falei sobre o sal? Agora, depois de misturado, é que eu coloco sal. Por que, Helen? Porque o fermento, ele não se dá muito bem com sal. Ih, é? É. Tem que ser com açúcar. Ah, tá. Entendi. Depois é que ele já tá misturado com triga, aí ele vai... Aí ele vai fazer uma amizade sincera. É meia colherinha de café, que é aquela pequenininha. Ó, meia colherinha de café, viu, gente? De sal. É só uma pitada de sal. É tão fino, né? Coloca uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal na sua receita. Aí depois, Helen. Aí agora vamos para os líquidos. Aí vai nos líquidos, né? Um ovo. Um ovo. Um ovos. Um ovos. Um ovos. Colocou o ovo. Uma colher bem generosa de margarina. Uma colher de margarina. Dessa daqui, Helen? Isso. Ó, gente, uma colher de sopa de almoço, de margarina. De almoço. Uma colher de sopa, vocês sabem o que é colher de sopa, né, minha gente? Uma colher de sopa de margarina. E aí? Aí aqui, na receita, tem 375 ml de água, né? Só que assim, vai depender muito do trigo que a dona de casa tiver usando. Por que, amiga? Porque tem trigo que absorve mais água e tem trigo que absorve menos. Então vai ter que ser colocado aos poucos. Meu Deus. Ah, entendi. Vai colocando a água devagar, né? Vai colocando a água devagarinho. Aham. Aí vai mexendo, né? Mexendo. Então tá. Enquanto a Helen tá mexendo aí, eu venho aqui pra falar pra vocês, gente. Ah, tem que pincelar, né? Tem que pincelar o pão. Por quê? Não colher por causa da massa. Você tá vendo que tá dando trabalho? Não, né? Não. É só a leveza da mão. É só a leveza. Você não vai botar aí pesadão. Não vai colocar pesadão, porque aí vai afundar tudo. Aí o forno, como você falou, Helen? 200 graus por 30 minutos. Gente, tão rápido, né? E nossa receita prontinha aí pra você já preparar um pão gostoso no final de semana. E ainda tem... Olha aí, ainda tem o... É frango, milho verde. Olha aí, gente. Helen arrasa, né? E aí só ir pro forno, né, Helen? Só ir pro forno, 200 graus. Prontinha, gente. Nossa receita de hoje. Adorei. Que receita deliciosa nessa sexta-feira. E aí, gente.